O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também... Comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou